Estou procurando aqui um pouquinho. Pode começar. Bom, hoje nós vamos apresentar o trabalho da Lani, que vai falar sobre o modelo de design educacional para planejamento, para experiência de aprendizagem inclusiva no conceito digital. Lani, tu tens 40 minutos para apresentar o teu trabalho, depois a banca vai ter a tempo igual para te arruir, e tu terás tempo para responder. Então, podemos começar. Boa sorte. Obrigada. Boa tarde a todas e a todas. Solani Primo, morena clara de cabelos encarapulados na altura do ombro. Vou apresentar minha tese, Experiência, modelo de design educacional para planejamento, para experiência de aprendizagem inclusiva no contexto digital, orientada pelas professoras Rania Ubrich e doutora Luciane Maria Fadel. Eu agradeço a participação da Banta em ter aceito avaliar o meu trabalho e fico muito feliz com esse momento, que é um sonho realizado. Vamos lá. Aqui um roteiro. breve roteiro de uma longa caminhada. Os estudantes, as pessoas com deficiência visual que utilizam tecnologias digitais estão mais empoderadas e autônomas para o exercício da cidadania e contribuição para a sociedade. Por outro lado, mas para chegar até aí, elas passaram por muitas experiências frustrantes. Isso porque ainda persiste a cultura de um legado médico, onde a competência, a deficiência é considerada centrada no indivíduo. Ao passo que no modelo da sociedade, é a sociedade que precisa se organizar para poder suprir essas necessidades. Com isso, na educação, há descrença na capacidade desse estudante, há resistência no uso de tecnologias, há posturas inadequadas e desinformação, não só quanto à deficiência, mas também há aspectos culturais, sociais e econômicos de todos os estudantes que estão na sala de aula. A literatura mostrou que os educadores ainda não se apropriaram de diversas competências, entre elas a tecnológica, pedagógica, cultural, social e do atendimento acessível. E o que esse estudante, que essas pessoas estão fazendo, para sobre todos esses percalços? Participando de comunidades, acessando recursos para suprir as lacunas e poder aprender mais. Isso se configura numa experiência transmídia. Analisando mais a fundo o problema, identificaram-se quatro classes de problemas. Ação docente, material didático, tecnologia e infraestrutura. Nesta tese, estou abordando a ação docente. E o problema principal, o despreparo dos professores em estratégias pedagógicas inclusivas e adaptações a serem realizadas para a acessibilidade nesse contexto digital. Essa decisão veio a partir da entrevista com cinco pessoas com deficiência visual, que reforçaram essa necessidade e também colocaram o que as tecnologias móveis proporcionam para a vida delas. Então, tornou-se relevante trabalhar esse problema. Assim, a questão de pesquisa ficou. Como os professores podem planejar para a experiência de aprendizagem, respeitando a autonomia e equidade de estudantes com deficiência visual, utilizando os recursos de aprendizagem. Isso porque aqueles problemas estão relacionados ao planejamento. Como objetivo geral, conceber um modelo de design educacional. Como objetivos específicos, identificar os recursos de aprendizagem e os desafios que eles enfrentaram. Identificar, na percepção deles, o que eles consideram que deve entrar para o planejamento e o que deve ser evitado. Já que eles apresentaram esse comportamento transmídia, identificar as experiências transmídias que poderiam ajudar a desenvolver esse modelo. Desenvolver o projeto do aplicativo, baseado no modelo. Por quê? Porque o professor precisa tangibilizar esse modelo. É uma forma de entregar a ele uma ferramenta que poderá ser utilizada. submeter esses dois artefatos, o modelo aos especialistas em educação e o componente do protótipo aos professores para avaliação. Desta forma, espera-se beneficiar os estudantes, a equipe educacional, os designers, os desenvolvedores, as instituições e a sociedade. Por que estudantes com deficiência? Porque há necessidade de ampliar o nosso grupo de pesquisa. Há também as matrículas que crescem no ensino superior. Porque design de experiência e transmídia, os relatórios do Horizont Report e da ABED, sinalizaram necessidades que aqui estão elencadas. Repensar o papel do educador, a conveniência de aprender e trabalhar em qualquer lugar, para acessar a mobilidade, o redesenho de espaços de aprendizagem, a adoção de um design mais humanizado e a necessidade da acessibilidade dos recursos. Por que, inclusive, em vez de acessível? Porque as experiências envolvem pessoas. O recurso é acessível, o software é acessível, o serviço pode ser. Mas as pessoas, elas precisam se sentir pertencentes a um espaço educacional, social e profissional. E também porque o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável trata da equidade por meio da inclusão. Por que o design science? Ele é propositivo, ele tem várias entradas para pesquisa e ele gera conhecimento. O escopo da pesquisa está dentro do grupo, né? Núcleo de acessibilidade digital e tecnologias assistivas. Design para cegos e gamificação. Trabalha o conhecimento tácito, implícito e explícito. O conhecimento de natureza prescritiva. Aborda a teoria de experiência de John Dewey. Os princípios da interação e da continuidade. O público. Parte dos estudantes, mas trabalha com os professores. A análise parte do indivíduo e suas experiências. E os estudantes de nível médio e superior que utilizam tecnologias. Não serão abordadas outras deficiências, nem educação infantil e nem detalhes do aplicativo. Está dentro da área de concentração mídia do conhecimento, porque planejamento para experiência relaciona-se com a maximização da eficiência dos processos de ensino. E o contexto digital e transmídia estão relacionados com a facilitação da educação baseada em tecnologias. O conhecimento passa por processos, pessoas e tecnologias. Os valores, equidade e respeito. As áreas, a interdisciplinaridade nessas áreas que está, inclusive, representada por essa banca. A abordagem é uma visão de mundo transdisciplinar, uma concepção pragmática, natureza aplicada, modalidade tecnológica e o método utilizado de design science research. Eu adotei o modelo de PATHERS. Tudo bem? Tudo bem. Ah, tá. Qualquer coisa, avisem. Eu adotei o modelo de PATHERS, ele tem seis etapas, quatro para pesquisa, centrada no problema, na solução, no desenvolvimento, no design e desenvolvimento e centrada no problema. A relação com os objetivos, utilizei essas técnicas como coleta de dados e tratamento de análise. tratamento e análise de dados. A lente, eu utilizei a filosofia da tecnologia de CUPANI, que pondera o poder, o conhecimento, a sociedade e a cidadania. Para quem e para quem domina essa tecnologia? O referencial teórico. Abordei a transmídia, as suas formas de distribuição. A experiência de aprendizagem e como os estudantes com deficiência visual aprendem. A diferenciação desses termos, coloquei nesse quadro em termos de interação e navegação. O que eu chamo a atenção é que a transmídia, ela está bem alinhada com os conceitos do EGC, né, da Engenharia e Gestão do Conhecimento. Que é trabalhar entre pares e ter um compartilhamento desse conhecimento. Os conceitos de transmídia estudados, o que mais se aproximam desse estudo é o de Montanário e de Santa Ela. Na verdade, ele se complementa. Para Montanário é o trânsito de conteúdo por diferentes meios e Santa Ela junta em uma composição complexa. Mas aqui para o EGC, aqui para esse trabalho, eu considerei o ambiente digital de Manly e suas propriedades. A procedimental, a participativa, a enciclopédica e a espacial. Então, eu utilizo aqui uma abordagem transmídia, onde o uso de várias modalidades de mídias para a criação e disseminação do conhecimento entre os pares, que são agentes colaboradores. Quem são esses pares? Quem são esses agentes? Os professores, os alunos e toda a comunidade com a qual eles interagem. As lógicas transmídia são fluxos, são formas de distribuição da mídia. E as que mais aparecem na educação são a narrativa, que tem uma linha temporal ou de eventos, muito comum em disciplina, como literatura portuguesa ou até mesmo direito. A play, que eu chamo aqui como atuação, mas na verdade ela é policêmica. Ela cabe a experimentação, a performance, o canto, o jogo e a navegação, que tem marcas, mapas, rastreio e percurso. Ela aparece muito nas disciplinas exatas, matemática, física, apesar que biologia, química e física também aparecem muito na play. Todas elas têm contribuições para experiências de aprendizagem. Utilizo aqui, aplico aqui a teoria de aprendizagem de Dewey, onde a experiência educativa é aquela que o pensamento participa. E os princípios da continuidade, uma experiência prepara para a outra. Os princípios da interação. Todo o conjunto da atuação do professor, os recursos, as necessidades dos estudantes, promovem a continuidade da experiência. E a experiência tem que ser contínua. Como os estudantes aprendem, eles aprendem quando usam recursos e estímulos sonoros, quando eles conseguem mapear as características, quando usam tecnologias assistivas, quando as tecnologias multimodais permitem compartilhar com outros colegas videntes as suas experiências, quando há afetividade para que eles pertençam a um grupo e quando se disponibiliza conteúdos equivalentes ou alternativos. Um conteúdo equivalente é aquele que é o mesmo conteúdo, mas ele pode ser entregue de forma impressa ou como um áudio. E o conteúdo alternativo, ele tem o mesmo assunto, mas ele é diferente no formato e na entrega. Agora vamos entrar aqui na solução. Determinado esse problema, a solução, para buscar a solução, ela foi desenvolvida em duas fases. Na primeira, uma revisão sistemática de literatura, para ver se tinha alguma coisa que pudesse já responder ao problema. Só foi encontrado as contribuições de Montanaro sobre educação transmídia e a França sobre aprendizagem transmídia. Na fase 2, foi feito o estudo do ambiente. O que é o ambiente? O ambiente são as pessoas, as organizações e as tecnologias. Nesse caso, o ambiente, a organização é a escola, as instituições de educação, as pessoas, são os estudantes com deficiência visual e os professores. E as tecnologias, foi feita uma triangulação dessas contribuições. Nesse desenho, os resultados foram compilados para definir os objetivos da solução, para poder direcionar o modelo e o aplicativo. Aqui algumas contribuições desse estudo. Na entrevista com 10 estudantes com deficiência visual, foi possível gerar um mapa de empatia muito rico e duas pessoas. Uma de um estudante com baixa visão e uma estudante cega. Também foi possível criar histórias dos estudantes com deficiência visual. Como o foco era planejamento, então foi importante verificar com a organização, com a instituição de educação profissional, que aproveito o momento para agradecer, porque eu vi que tem alguns representantes aí, agradecer a oportunidade de poder realizar esse grupo focal. Lá eles avaliaram se era isso mesmo, vamos trabalhar planejamento, vamos trabalhar planejamento. Foi possível coletar os desafios relatados pelos professores, as modificações que eles fizeram. Eles avaliaram a proposta e deram sugestões e ditas. Já sabendo como o estudante pensa, como a instituição pensa, então era a vez de verificar os professores. Então eu fiquei muito feliz de poder contar com a participação de 30 professores. Foi antes da pandemia. Essa contribuição foi possível gerar um infográfico com o perfil dos professores e seus comportamentos com relação ao educacional e também ao tecnológico. Foi possível criar histórias de planejamento, que foram categorizadas em planejamento, seleção de recursos, atendimento aos estudantes com deficiência e uso de aplicativos, também gerou um modelo mental, que foram identificados quatro aqui. Um ligado ao programa, um que se preocupa muito mais com o programa, outro com o processo pedagógico, outro com a estratégia e os empáticos. Muito bem. Já com essa base de conhecimento, era a hora de botar a mão na massa no desenvolvimento do modelo e, por conseguinte, o aplicativo. Então, o terceiro objetivo era buscar as experiências transmitidas. Foi feita uma revisão integrativa, foram analisados 40 artigos, eles foram categorizados, foram categorizados, a ficha, o levantamento culminou nesses itens. Os aspectos pedagógicos foram identificados pela narrativa, pela navegação e pela atuação, o cruzamento deles, né, nesse diagrama de Venn. Mesma coisa com recursos de aprendizagem e elementos de planejamento. Dessa forma, foi possível diferenciar o que é feito em cada uma dessas lógicas e também o que era comum. Esse resultado foi feito uma triangulação com as experiências já levantadas, tanto de estudantes quanto de professores, para poder definir o rumo do modelo. Assim, o que eu apresento aqui, com relação às estratégias pedagógicas, o que o professor mais utiliza, aplica, resolução de problemas, o que os estudantes participam, eles participam bastante de resolução de problemas, mas as vivências têm maior número. E o que eles consideram que aprendem mais são vivências e resolução de problemas. E da revisão integrativa, problemas também é o que concentra as três lógicas. E aí, daí surgiu a primeira decisão de trabalhar no modelo a resolução de problemas. Quanto a recursos de aprendizagem, os professores produzem muito PowerPoint, depois vídeo, texto. O aluno, o que ele recebe? O aluno com deficiência visual, ele recebe o texto, recebe a apresentação, recebe o vídeo e o material concreto. Mas, ele precisa buscar outras fontes para poder entender esse material. E aqui eu chamo a atenção, porque esse comportamento já é do aluno que segue o fluxo da navegação. Ele vai buscar, ele vai investigar, ele mapeia o seu conhecimento buscando o seu aprendizado. Então, o que ele consulta? Blog, documentos audiovisuais, fórum. Conta também com o apoio dos colegas nos grupos, nos fóruns e assim vai. E também aqui foi elencado o que vem da revisão integrativa. Comparando com o que o professor produz e o que o aluno recebe, há um número bem maior de recursos de aprendizagem utilizados na transmite. O que, sobre os elementos dos processos de planejamento. O professor planeja pensando ou priorizando atividades, aplicabilidade, avaliação. Os estudantes recomendam orientações para a inclusão, empatia, adaptação dos recursos, atividades, aplicabilidade. O que que a revisão coloca? Uma série de pontos, alguns deles estão nos nossos, nas nossas contribuições. Bom, constatado toda essa situação atual vinda do estudante, do professor e da literatura, foi feito esse mapa mental para poder gerar a situação ideal numa abordagem transmite, aliando esses pontos, criando a conexão entre esses pontos para gerar o modelo. Mesmo assim, ainda fui verificar no mapa da empatia, nas histórias dos professores e nos modelos mentais, pontos que pudessem enriquecer. Aí foi criado um mapa de afinidade, tentando responder da dor do professor, o que que poderia aliviar a dor do aluno e o que juntos poderiam construir nessa história. Então, foram identificados os pontos de dor dos dois grupos e as oportunidades. E essa foi a base do modelo. Aqui, começando a explicar o modelo, ele respeita as tarefas do professor, que o professor utiliza para planejar, que são o diagnóstico, planejamento para experiência e avaliação. Essas três etapas básicas foram respeitadas. No módulo diagnóstico, na verdade, é uma avaliação que ele faz do cenário atual, de como está a vida dele na escola e com os alunos. Para definir esse ambiente digital, esse cenário digital, que eu chamo, ele verifica o que é possível fazer para determinada experiência, na sua instituição. E como ele está dominando determinada tecnologia ou não. O que ele pretende fazer com os recursos de aprendizagem. Quem são os seus alunos? O que esse aluno necessita? O que ele utiliza? E dessa forma, ele pode construir esse ambiente digital que ele pode utilizar. Colocando isso em prática, no aplicativo, é possível determinar esses componentes para que o professor responda. Entrando já no módulo planejamento, é um joguinho de montar as experiências. Uma experiência, como já vem da teoria, prepara para a outra. Então, uma habilidade pode preparar para o ganho de conhecimento de uma outra, ou pode preparar para o desenvolvimento de competência. E dessa forma, o professor, dependendo da sua intencionalidade, ele pode criar uma experiência que envolve uma competência mais complexa, que envolve uma temporalidade maior, um projeto maior. Pode também trabalhar com outros grupos, outros professores, para poder organizar essas experiências no projeto maior. Olhando a experiência, a caixinha da experiência, para entender como ela funciona, o estudante é instigado a resolver um desafio, um problema, puxado já lá daquele consenso. Para isso, ele precisa de uma unidade de estudo, de uma informação que o professor, estrategicamente, utilizando a abordagem transmídia, distribui como essencial, como uma pista, uma dica, uma recompensa. De onde veio isso? Vieram das características da transmídia. E também nessa estratégia, essa estratégia envolve momentos ou atividades individuais em grupo, em que o estudante vai poder, com as informações, buscar, descobrir ou conquistar, produzir, contribuir, compartilhar para a solução do problema. O professor, na medida que ele disponibiliza o recurso de aprendizagem, ele verifica se aquele recurso é acessível, ou não acessível, ou parcialmente acessível. Ele vai deixar de usar aquele recurso? Não precisa, porque os estudantes com deficiência visual nem querem isso. Eles só querem ter uma oportunidade de ter alguma coisa que eles possam utilizar. Então, o que se recomenda é que o professor vai utilizar aquele recurso não acessível, mas também coloque outro que possa dar oportunidade a esse estudante, que pode até trocar com os outros colegas nessa dinâmica aqui da abordagem transmídia. Ou compartilhando, ou descobrindo algo a mais. E assim, resolver o desafio. Muito bem. O módulo de avaliação, a ideia é que ele considere o que foi pretendido, a expectativa e a realidade. Em três critérios. A acessibilidade e a inclusão, verificando os recursos de aprendizagem, os momentos proporcionados, a experiência e a abordagem transmídia. Isso no aplicativo se materializa na gamificação, na medida que as atividades e as opções são colocadas. Muito bem. Elaborado esse modelo, era hora de saber se a organização estava de acordo, se era isso, se poderia responder, se ele teria a perspectiva de ser funcional. Então, já na pandemia, foi feita essa verificação de forma online. Então, para isso, foi criado um vídeo explicando o modelo e foi disponibilizado, primeiramente, para a instituição que abriu espaço, na primeira avaliação, já até mesmo para verificar se responde aquilo que foi colocado. E também para outras instituições. Então, nós tivemos contribuições do Nordeste, do Sudeste e de Santa Catarina. E aqui do Sul. Todos com experiência em educação, com vivência em educação também. O que foi avaliado? Na perspectiva do design science, se atendia a relevância, utilidade e aplicabilidade. E nos aspectos educacionais. Aqui tem um bocado de gráfico que eu tive que cortar por causa do tempo. Então, estou mostrando aqui só o finalmente. O resultado final, o modelo foi considerado pela organização como relevante, tem utilidade e tem aplicabilidade. Os requisitos educacionais também foram atendidos. De onde surgiram esses requisitos? surgiram também daquelas histórias de todo aquele mapeamento que foi feito. Que foi feito durante a construção do modelo. Muito bem. Modelo aprovado. Então, agora dá para ir para a gamificação, para... Desculpa. O aplicativo. Eu usei o framework de experiência do usuário de garage. Ele é desenvolvido nessa arquitetura. Foi feita uma consulta. Se havia alguma coisa similar, alguma proposta similar, tinha aplicativos de planejamento, de horário, mas não que tratasse a acessibilidade, não nesse molde. Muito bem. O primeiro plano, o plano estratégia, aproveitando toda aquela informação, todo aquele conhecimento que veio, né, das etapas anteriores, foi criada a declaração com os objetivos do produto. Depois, no plano escopo, foram avaliados quatro aplicativos, e além desses, também foi avaliada uma solução que não era para celular, que ela é web, mas eu não poderia deixar de passar, que é do grupo do professor escolar e as fichas didáticas do grupo de Transmedia Literacy. Então, não poderia deixar passar. Então, ele entrou também nessa avaliação. Foram levantados os aspectos funcionais de conteúdo. Esses aspectos foram mapeados com as histórias dos professores, com as experiências, dos alunos também, as experiências deles, para poder definir os requisitos funcionais e de conteúdo para esse aplicativo. No plano estrutura, foi desenhada a arquitetura de informação. Eu gosto muito de trabalhar com perguntinha. No plano estrutura, também no plano estrutura, foi desenhado, foi feito o design de interação. Aqui, as perguntas de entrada, as informações de entrada, as formas de interação, o teclado, o toque, pode compartilhar, pode voz, e as informações de saída. O plano esqueleto, já detalha um pouquinho a mais o que vai conter esse aplicativo, como é que ele vai funcionar, tem o desenho da navegação. E entram os ícones e também os rascunhos. Eu levei com o chão de orelha da minha orientadora, eu sei que ela está aí, porque eu não sou muito de desenhar, mas ela brigou muito para que eu fizesse no papel. O plano superfície, foi montado o painel semântico, pensando nas imagens da experiência, da metodologia ativa e da acessibilidade, para poder identificar as cores que seriam utilizadas no aplicativo. Também as texturas, os desenhos, a tipologia, a determinação do conceito. Quer dizer, aqui já está mostrando basicamente o aplicativo. Como é que ele se relaciona com o modelo? Na hora que a gente vai colocar o modelo na prática, aí surgem algumas adaptações. Então, a parte de diagnóstico, ela acabou dividida em avaliação inicial e avaliação do ambiente. Porque quando a gente vai organizar isso numa prática, aí percebe que não dá muito certo. A parte do planejamento ficaram as três atividades, a gamificação ficaram nos desafios e conquistas. dentro da... aqui do planejamento, a abordagem transmídia, os retornos, as orientações, elas vêm da fundamentação teórica e da revisão integrativa. As orientações também, recomendações, feedbacks, vêm de como os estudantes aprendem e das contribuições dos estudantes com deficiência visual e os princípios da continuidade de interação vêm da fundamentação teórica. Aqui, um mapa da experiência do professor na interação com o aplicativo. Na primeira tela, seria o diagnóstico, as experiências sendo montadas, discriminadas e a avaliação por meio da gamificação. Como eu falei, eu não ia mostrar detalhes do aplicativo, no início, da limitação. as ações que o professor realiza antes de usar o aplicativo, as ações internas utilizadas no aplicativo. E também o pensamento que pode acontecer na cabeça dele enquanto ele interage, ele planeja utilizando esse aplicativo. Muito bem. Eu acho que, assim, a alma do aplicativo está aqui na gamificação. E aqui, o que eu disse... Eu utilizei o framework de Quilma. O que eu destaco aqui é a narrativa. A ideia é que haja um diálogo entre o estudante com deficiência visual e o professor na montagem desse planejamento. Então, ele se apresenta e propõe interagir com o professor a fim de que juntos encontrem soluções para que ele possa estudar. Impede igualdade com os colegas, ter autonomia e sentir-se pertencente a um grupo. Foram estabelecidas mecânicas. É claro que, no futuro, é preciso checar se todas essas mecânicas, se tudo isso funciona, né? E o que eu destaco também aqui são os feedbacks. A mensagem da persona do estudante com deficiência para informar o professor o que favorece a sua aprendizagem ou não quando ele faz uma determinada seleção, relatar a experiência negativa caso ele opte por uma opção não muito favorável, sugerir uma ação alternativa para compensar o uso de um recurso inacessível. Dessa forma, o professor, ele pode decidir ou não utilizar aquele aplicativo ou adaptar ou buscar outras alternativas para atender aquele grupo. Aqui não é o aluno, é o grupo. e eu acho que é isso que eles também querem sentir pertencentes a esse grupo. Muito bem. A demonstração e avaliação do aplicativo. Como não foi possível terminar o aplicativo a tempo, então foi testado somente um componente do aplicativo, que é o adicionar recurso de aprendizagem. Por quê? Porque ele é o ponto de dor que apareceu em várias vezes, em várias ocasiões. Desta vez, o convite foi feito àqueles 30 professores, 29, porque um deles disse que não gostaria de continuar participando. Então, o convite foi feito aos 29 professores que se disponibilizaram a dar continuidade na pesquisa, porém, por conta da pandemia, foi, a resposta foi, foi pequena, né, então, só seis participaram, seis do grupo anterior participaram. Os outros foram convidados, foram indicações dos colegas do grupo, que puderam atender a nossa, a essa demanda. Muito bem. os resultados, eu também tinha várias telas aqui para mostrar, mas por conta do tempo não foi possível. Aqui, como resultados, o que facilitou dessa interação, e isso foi associado aos critérios de usabilidade, o que dificultou a interação, que a grande, a grande resposta foi a internet lenta, os travamentos, e a expectativa de inserir dados, né, então, era um protótipo, eles não estavam preparados para receber os dados. As sensações, porque a gente está trabalhando aqui com as experiências, os pontos positivos, os pontos a melhorar, as sugestões, o que acrescentar, o que alterar, né, mais sugestões, e o que eu considero muito importante, o que eles aprenderam nesse, nessa, nesse processo, o que eles aprenderam sobre acessibilidade, o que eles aprenderam sobre tecnologia, que, isso me deixou muito feliz. Muito bem, colocando tudo isso na, no, no papel, para checagem final, é, tivemos, a maioria dos, do que, dos requisitos que foram verificados, atendeu, mas tivemos alguns parciais. O interessante é que esses parciais são referentes à, à persona do professor Frederico, nós, o projeto, ele foi criado com duas pessoas, o professor Frederico, que é da geração X, e a professora Ivana, que é da geração Y. A geração Y, ela está mais habituada a trabalhar com, com o digital, o professor da geração X, ele, prefere utilizar o desktop. Então, esses pontos parciais, eles se referem a essa, a esse, a essa persona. O que é natural, está previsto para a realização da, de uma versão desktop, mas como a gente está trabalhando num ambiente digital, com uma leva de professores, de novos professores, o digital foi priorizado. E aqui, os resultados, né, alguns estão relacionados ao teste do usuário, então, no caso, de mecanismo de busca, aconteceu, parcialmente, também, vários parcialmente, porque os módulos ainda não estão prontos, então, só foi feito uma parte para poder, para poder fazer esse teste. Mas, no geral, o resultado foi bem positivo. E aqui, as expectativas dessas funcionalidades distribuídas no ambiente digital. Do lado procedimental e do lado espacial, foi realizada muita coisa. Do lado participativo e do lado de armazenamento, da enciclopédia, ainda demanda um certo tempo, na medida que o projeto evoluir, é que esses requisitos serão implementados. Mas, essa é uma boa forma de análise do crescimento, pelo menos, é o que eu considero. Então, sobre os resultados, a consideração final na percepção dos professores. Ele foi considerado útil e relevante pela disponibilização da informação sobre acessibilidade para cada recurso, por ser prático para uso, por ser um termômetro de quanto o recurso é acessível ou não, dá suporte ao planejamento que pode ser prejudicado pelo ativismo. Parcialmente aplicável por não estar finalizado, gerou frustração por não inserir os dados, e as adequações para acessibilidade, o requisito foi totalmente atendido. Os pontos de atenção, como eu comentei, são aqueles relacionados à persona do professor Frederico, e ainda a necessidade de investigar se há diferenças no uso dos recursos em outras disciplinas. Disciplinas, porque foi identificado que idiomas e português houve um número maior de discórdio ou discórdio parcialmente. Então, pode ser que exista algum outro, alguma especificidade que precisa ser verificada. As limitações, a pandemia, o isolamento social prejudicou, a minha inexperiência na elaboração do protótipo, eu não tenho repertório completo, eu fiz no susto, a situação, e uma situação não identificada no preteste, que é relacionada também à persona do professor Frederico. como o preteste foi realizado por pessoas da geração Y, passou e eu não percebi, então é importante fazer o preteste com todas as pessoas. Contribuições para outras classes de problemas, foi possível identificar tanto para material didático, para infraestrutura e para tecnologias, e como considerações finais. Os objetivos foram atendidos, eu considero que conseguimos até mais do que os objetivos, eu passei, eu estou passando um minuto. Tem contribuições para o design science search, oportunizou revisitar alguns conceitos como a abordagem transmídia, o recurso de aprendizagem, a experiência de aprendizagem inclusiva, o estudo do ambiente de um retrato atual das experiências dos estudantes, da situação dos professores e das instituições educacionais, ampliou o conhecimento sobre experiências transmídia, possibilitou uma visão sistêmica do desenvolvimento desses artefatos atrelado a um propósito social e o desenvolvimento dos dois, o modelo e a instanciação desse protótipo. como avanço para o programa de engenharia e gestão do conhecimento, a explicitação do conhecimento tácito dos estudantes que foram transformados em orientações para a experiência, o avanço do conhecimento da transmídia, que até então estava voltado para a comunicação e agora temos com a educação, o incremento do acervo com foco em experiência, aliando educação e design, a ampliação da visão social da deficiência e nessa visão transdisciplinar, o acréscimo de conhecimento sobre a metodologia DSR e eu cumpri todas as etapas desse trabalho, todas elas foram cumpridas e também agrega valor ao grupo, ao grupo, ao nosso grupo na dica, para o design para cegos e também na gamificação. Limitações, os sujeitos da pesquisa, trabalhando só com a deficiência visual, a escolaridade, nível médio superior e educação profissional, o isolamento social que foi determinante, talvez eu tivesse concluído, os aspectos emocionais, porque houve muita sobrecarga nas atividades, então por isso os professores não participaram, também eles justificaram o COVID dividir na família, o tempo, o que o isolamento provocou atrasos, eu não pude dividir mais para poder avançar, recursos financeiros para realizar o acompanhamento dos testes com tecnologia remota, não foi possível, trabalhos futuros, investigar outras deficiências, porque esse aplicativo pode ser ampliado para a eficiência auditiva ou outras, investigar os espaços mentais, se eles são uma tendência ou se faz parte só desse grupo, se está relacionado às gerações ou ao contexto, na realidade brasileira, categorizar os recursos que foram levantados na revisão integrativa, investigar alternativas mais simples para o reconhecimento das propriedades transmídia pelos nossos professores, porque percebe-se que os trabalhos são muito da Europa, dos Estados Unidos, então ainda não há muito essa cultura da transmídia aqui na educação brasileira, é preciso investigar mais formas de tornar isso mais acessível, e aplicar o modelo nas instituições para investigar as características e indicadores das lógicas que foram mapeadas e sistematizadas, e o Lince aqui é uma homenagem para o FIAB. Aqui o contínuo da experiência dessa pesquisadora, no início do doutorado, eu participei, eu participo ainda de comunidades com deficientes visuais, fiz o curso de atendimento educacional especializado para poder compreender todo esse universo, depois disso eu fui fazendo cursos para poder complementar esse estudo. Em 2019 fiz um de leitura acelerada para dar conta da revisão integrativa, e o último mais recente é o de áudio de descrição, eu acho que vocês perceberam que o material de vocês estava todo descrito. E o que eu pude dar de contribuição, né, dos artigos que foram elaborados desde 2016, tem, alguns estão relacionados com a TES, não abordam diretamente a tese, mas tangenciam, né, pegam um assunto ou outro. De 2016 já teve um citado, de 2017 de classes de problemas ele já foi citado três vezes, e assim os outros ainda não foram, mas eu acredito que serão. Aqui a comunicação, e com esse tópico eu complemento todo o processo do Design Science Research. Algumas referências não estão todas, os meus agradecimentos, as minhas queridas orientadoras, a todos os membros da banca, desta, da qualificação, os meus professores que ajudaram demais, meus amigos, minha família. É isso, se o Bezor soubesse o tamanho de suas asas, jamais voaria. e aqui eu realizo um sonho e agradeço a vocês. É isso. Não estou te ouvindo, Vani. Obrigada, Lani, pela tua apresentação, achei ótima, mas vamos deixar o pessoal da banca falar, depois eu falo. Vani, você que é a mais distante de nós, vamos começar. Olha, muito obrigada pelo convite, boa tarde para todos nós, e é dizer, Lani, Vani, é um grande prazer de estar aqui, um grande prazer de aprender com o seu trabalho. Então, é um trabalho que cada página me encantou, cada tema foram aprendizagens e em si, em estrutura, em construção, muito até distante do que a gente trabalha em teses na área de educação e mesmo na comunicação. Então, é um trabalho profundo, completo, nossa, não fazer um trabalho desse, em meio à pandemia, quando existem tantas bancas que eu vou que as pessoas ficam, param pelo meio e dizem, olha, não pude, não tinha mais como fazer e para por aí e é justificado. ver a garra, Lani, isso aí, e o apoio da Vânia para vocês poderem seguir e completar uma contribuição incrível que eu acho que é fundamental e que me suscitou, assim, mil perguntas, mil questões, não a você e ao seu trabalho, mas as próprias instituições onde nós estamos, aos professores, aos cursos de formação de professores que passam muito, muito, muito longe de tudo isso, nem ouvem falar, né? A minha instituição, por exemplo, ela está se sentindo muito ótima porque, pela primeira vez, ela fez um concurso de seleção doutorado inclusivo e ela sentiu as dificuldades do que é isto, então, não é só dizer, ah, vamos fazer um processo de seleção inclusivo, mas estamos preparadas, então, foram diferentes superações, dificuldades que foram surgindo no processo, então, o que a gente consegue constatar do que você traz, Lani, para o que eu considero no cotidiano das relações de, nas, nos cursos de formação de professores, é que existe aí um gap educacional, cultural, de conhecimentos, de, 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 voz, de, de diálogo que transcende, e eu digo, quando é que nós vamos poder oferecer ou ter esse contato, ou seja, esse teu, esse teu desenvolvimento, ele precisa ser rápido e ser muito bem distribuído, porque ele faz diferença, eu fiquei lembrando, eu coordenei a parte de design instrucional do curso de licenciatura e ciências aqui na USP, e quando eram os deficientes visuais, a primeira coisa foi que, coordenando a área, eu fiz uma questão, um levantamento, quais eram as deficiências dos alunos, que ninguém tinha feito, e eu já cheguei um ano depois do curso iniciado, que eles descobriram que precisava ter alguém com formação em design instrucional, que não tinham, era o professor fazendo e colocar no ambiente, e aí havia um aluno daltônico, e que foi fundamental, eram 350 alunos, tinha um que não via mudar toda a matriz de cores para que pudesse ser inclusiva, mas os alunos cegos, nós procuramos dentro da instituição uma aluna e descobrimos num curso de biologia uma aluna que tinha um pai cego, ela não era uma profissional, mas foi a estagiária que fazia os descritores de imagens da biologia, de todas as áreas, as imagens, ela então ficou, e isso já era um grande salto. Então, nós estamos aí com um desafio muito grande com o seu trabalho de mostrar que é possível, é possível um planejamento muito mais empático, muito mais envolvido para que possamos chamar de inclusivo os propósitos, inclusivo não é só você garantir o acesso das pessoas às instituições, inclusive é garantir a ela, como eu achei lindo os depoimentos dos alunos, dos estudantes que eles disseram, eu quero ser tratado como um igual, isso é inclusão, então nós temos, quer dizer, o que a sua tese me provoca mais do que o protótipo e tudo mais é a mudança de mentalidades, porque é preciso que haja uma mudança de mentalidades na educação como um todo para compreender exatamente o que é essa inclusão, não só, de todas as áreas, para que se possa dizer que existe inclusão a partir da qualidade das condições para se oferecer a educação e para que os alunos possam participar em condições de máximo de igualdade, né? Eu teria mil coisas para discutir, comecei, tinham mais de 40 itens e fiz como você, fui cortando, que eu digo, não há como, já sabia que a sua apresentação e ela foi realmente assim, vamos dizer, muito uma síntese, porque realmente teria muito mais coisas, eu cortei bastante dos comentários e eu quero, antes de mais nada, dizer e parabenizar mais uma vez a você, a sua orientadora, dizer que o seu trabalho está a sua tese, considera a sua tese aprovadíssima aprovadíssima e o que eu tenho para comentar, né? É, não só essa questão que eu já falei, da importância da temática e uma que, outra questão, são os tabus, a derrubada de barreiras, você derruba a barreira das possibilidades de fazer um planejamento de qualidades que atendam às necessidades de um grupo dos, de pessoas, né? Com, com, que tem algumas dificuldades. Eu, várias vezes, quando eu vi, lendo a sua tese, tinha, assim, problemas, pessoas com deficiências de visão, eu digo, eu sou dentro, porque, dificilmente, isso, gente, eu comecei bastante até, eu digo, olha, se eu tirar meu óculos, eu não enxergo nada, então, vamos ver, existem graus de deficiência, então, que vai além, né? Então, você tem os cegos e todos nós, todos aqueles que têm deficiências, né? e a cegos, surdos e, e todos os demais. Então, esta é, é uma das questões. A outra questão escancarada é a questão dessa concepção de inclusão. A outra questão é a questão da formação de professores e de profissionais, porque, por exemplo, eu, eu estou, em outros momentos e tudo, trabalhando para cursos online e tudo mais, mais cursos extensivos e tudo, e nós temos equipes de design instrucional e que estão totalmente à margem de qualquer processo formativo que contemple essas diversidades, né? Então, existem diferentes tipos de formações que ficam muito claras quando você tem um processo desse para fazer, desenvolver, né? Eu achei a questão da relevância da escolha do tema e a ousadia da metodologia de pesquisa. E, para si, eu digo, olha, vivendo, inclusive, a experiência de orientação, eu disse, se o orientando meu viesse uma proposta dessa, eu ia dizer para ele menos, porque o tempo, eu dizia, não vai dar tempo, não é possível, e você foi lá e aquilo que você coloca aqui no final, se o besouro soubesse o tamanho das suas asas, eu jamais voaria, eu digo, se um doutorando chegasse aqui com uma... aí seria um aprendizado para a orientadora, que, no caso, eu diria, jamais, você não vai conseguir, né? Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, e aí é um parabéns não só a você, mas como ao grupo, de que houve uma tese anterior, né? Que é da transmídia, que também, que foi uma, vamos dizer, um ponto de partida para você continuar e da sua ir em outras, né? Eu acho isso fundamental, você construir um processo onde todos se retroalimentam e vão adiante, seguem e dão suas contribuições. Eu acho que isso aí forma uma corrente de formações também dentro da área de deficiência visual. Uma coisa que também não se vê em tese o glossário. Eu acredito apenas que eu não, eu cheguei a observar, mas não sei se você identificou logo na introdução a questão do glossário, que eu acho que para os leitores, né? a gente primeiro faz aquela leitura para visualizar todo o que que eu tenho, o tamanho da encrenca que a gente se mete, que eu meti. Mas aí eu descobri logo o glossário e digo, que bom, e fui verificar várias vezes. Eu acho que essa identificação do glossário logo do início, isso faz muito bem, porque qualquer dúvida, inclusive não apenas para identificar coisas que a gente não sabe, mas para saber do que, qual é o posturo, o que que ela fala quando, qual é o conceito disso, quando ela escreve, quando ela fala isso. Então várias vezes eu assinalava alguma coisa, corria no glossário para ver o que que é que você estava querendo dizer e voltava para lá. Então isso para mim foi muito importante. A questão da empatia, são vários pontos que eu digo, nossa, não é uma tese, você tem nessa proposta, nesse trabalho, diferentes aspectos que podem ser trabalhados individualmente em textos, em produções extremamente ricas. e eu aprendi com o meu professor, um dos meus grandes professores, o Maurício Stratenberg, que ele dizia sempre, tenho tempo para ser breve. E eu gostaria de dizer isso, em respeito a banca, em respeito a todo mundo, que eu tenho muita coisa para conversar, e eu gostaria de conversar com você, com a Vânia, em outros momentos, em outras dúvidas, e me colocar, inclusive, nesse contato, porque na área a gente vai precisar, e o seu trabalho, eu já vou indicar para muita gente, porque eu acho que é alguma coisa relevante para se colocar, você tem uma preocupação muito grande com dizer isso, estava no objetivo, o objetivo, isso aqui é do objetivo, quer dizer, ele mapeou todo o processo, todos os momentos, você estava ali, era o seu Waze, que é onde você caminhava sempre seguindo esses objetivos, e o que bom, as inovações são muitas, mas aí ficou o tempo todo uma questão, e são as questões que eu tenho que colocar para você, você fala e você criou um grupo de professores, o grupo de deficientes, até eu posso pensar, olha, mas qual é o tipo de deficiência visual que essas pessoas têm, porque, né, de você dar um cego, você até mostrou, né, um é cego, o outro foi já adulto, já sofreu um acidente, e tudo mais, mas, nessas, aquilo que a gente coloca, cegueira, é alguma coisa que tem vários, vários tipos, né, e são distintas as formas de perceber o real, dos que não enxergam integralmente, né, então, essa, qual é a gama desses processos e como é que faz? A questão que eu coloco é a seguinte, para quem vai servir este propósito, esse teu o teu aplicativo? Para quem é? você fala do professor, eu não consigo ver o professor, nem o professor do mestrado, da área de educação, pronto para trabalhar com esse, com esse, teu aplicativo. Eu estive no GAED, é um grupo criado na faculdade de educação, para auxiliar os professores durante a pandemia, era, assim, um intensivista para poder criar e ajudá-los aí. E o que a gente vê é o resultado de décadas de confronto muito forte entre a área de educação e as tecnologias. e de repente eles precisam disso e eles não sabem e eles se irritam e vão querer. Eu não vejo o aplicativo e falar, por exemplo, de transmídias para eles, já é alguma coisa que assusta, eu não vejo porque o que eles querem é continuar fazendo o que eles sempre fizeram e colocar aquilo ali para eles, qualquer transformação é. Eu vejo, Lânia, esse seu trabalho incrível e maravilhoso para a formação dos mais, dos novos, dos jovens. Mas quem forma, vamos a Paulo Freire, quem forma os nossos professores? E aí, o gap de onde, para quem você está desenvolvendo esse aplicativo? Quem é que faz esse ensino online com esses jovens e de forma inclusiva? E, olhando o seu aplicativo, olhando a proposta, a sua proposta, e olhando, por exemplo, eu estou trabalhando, dialogando um pouco com a Eliane Schlemmer, com todos os multiversos, metaversos e a educação online, como você vê essa proposta na evolução das tecnologias, na evolução das mídias, mas, muito além das mídias que estão disponíveis, como é que você vê esse aplicativo no avanço das tecnologias e nas atualizações? Então, é sobre as pessoas, para quem, como professor, como adequar as diferenciadas formas, não só das outras, mas dentro da própria forma, deficientes visuais, e como alcançar as mudanças que estão propostas. não são, não é uma argüição em termos de ficar catando pelo em ovo dentro da pesquisa, porque, para mim, a pesquisa está muito, muito interessante e aprendi bastante com ela, mas de olhar as preocupações de, e agora? Como vamos seguir? agradecer a vocês e agradecer a estar possível a minha presença numa leitura e numa banca que eu acho que é plena de aprendizado. Muito obrigada, Lani, muito obrigada, Flania, parabéns. Nós é que agradecemos, Lani. Eu respondo, professora? Posso responder? Sim. Sim? Então, sobre os diferentes níveis de cegueira, no próprio grupo que eu entrevistei, havia essa diferença. Então, muitos deles perderam a visão porque sofreram um acidente, então, ele tem a memória de tudo aquilo que ele aprendeu, do que ele pode utilizar. Outros nasceram, outros perderam ao longo do ensino médio. E, quando eu perguntava, como é, como você vê esse uso das tecnologias, como você vê esses aprendizados? Então, o que eles sugerem é lidar com essas diferenças. O professor, ele não sabe que tipo de recurso disponibilizar, seja humano, converse e pergunte, e pergunte, porque o que eles, até eu acho que vocês devem ter lido nos depoimentos, né? Às vezes, o professor faz de conta que ele não existe, ele é transparente, e o que ele quer é conversar, vamos equalizar essa equação, vamos ver o que a gente pode fazer. então, essas diferenças, elas poderiam ser contornadas por um diálogo, um simples diálogo, um simples olho no olho, que eles consideram olho no olho como uma conversa que existe, né? Estamos com mentes abertos. Para quem? Então, professora, eu fui gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional durante muito tempo, trabalhei 20 anos na educação profissional e sentir na pele todo esse sufoco que é você ter um aluno em sala de aula, um estudante em sala de aula e a angústia do professor. O que que eu faço? Como é que eu trabalho? Como é que eu adapto? Como é que eu faço com que ele se sinta bem em sala de aula? Então, essa tese, essa construção, esse modelo é, em parte, uma resposta a essa vivência. Porque, concordo, eu vejo que os novos professores e, principalmente, por isso mesmo foi criada a persona da professora e até a informação que veio, o perfil que foi montado, a professora Ivana é da geração mais recente, já está mais habituada, não identificou o erro que eu cometi no desenvolvimento do protótipo. Então, esse começo é para eles, né? Esse aplicativo será bem aceito para esse grupo que está entrando, que está começando a trabalhar com docência. Como eu trabalhei em educação profissional, muitos dos professores vêm sem uma formação pedagógica. Então, eles aprendem ali a ensinar. E a educação profissional também recebe públicos muito vulneráveis. Então, a questão da transmídia já vem de muito tempo. Um público que, às vezes, não sabe ler, então nós tínhamos que buscar outras alternativas, fazer uma história em quadrinhos ou fazer um vídeo ou fazer alguma outra demonstração. Então, eu acredito que isso já vem moldando mais ou menos e essa solução, não digo que é uma solução, é lógico, ela vai ter que evoluir junto com as tecnologias, mas ela vai crescendo e se adaptando a todas essas mudanças. eu imagino que se eu tivesse feito aquela primeira pesquisa no momento agora pós-pandemia, aquele quadro de recursos já seria outro, já deve ser outro, já precisa ser atualizado, nem saiu a tese, já precisa, já precisamos fazer uma nova, mas ela ainda é válida, porque a mudança é devagar, né? É assim mesmo, é trabalho de formiguinha. Então, eu acho que eu respondi as duas, o para quem e como eu vejo a evolução. é estar disponível, estar aberto, resiliente e vamos que vamos. Eu vejo também, Lani e Vânia, que esse fato de vocês estarem com um grupo e de que a reflexão é feita no coletivo e estudar aí um processo de colaboração é o princípio fundamental para que as evoluções aconteçam. Então, acho que é uma grande contribuição para que novas Lani tenham essa coragem e desenvolvam ali com o fôlego da Vânia para orientar com novas teses que avancem nesses caminhos aí. Parabéns para vocês. Obrigada. Bom, obrigada, Vânia. Depois eu preciso falar contigo, depois da banca. vamos à professora Berenice, que é docente da UFSC, mas não do programa. Então, professora Berenice, com a palavra. Certo, muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde especialmente à Lani, às orientadoras, professora Vânia, à professora Luciane, que deve estar pela sala também, é um prazer estar participando desse momento. cumprimento a banca também, é um prazer participar com a professora Vânia, com a professora Gertrudes, com o professor Fiali. Realmente dizer que é uma satisfação estar aqui, participando desse momento. Lani, vejo assim que é a culminância de todo um processo de doutorado. Então, realmente assim, dentro da tua postura ética, dentro da coerência na realização das disciplinas, enfim, no envolvimento, no engajamento, então, de fato, como a professora Vânia percebeu, a tua peça tem uma legitimidade, tem uma sinceridade, tem uma autenticidade e justamente um compromisso ético com toda essa questão que você traz, toda a problemática que se reflete no texto, se reflete na tua apresentação, se reflete nas escolhas metodológicas, quando você traz toda essa preocupação centrada no ser humano, centrada nas pessoas e justamente vamos ao encontro das pessoas, vamos dar voz das pessoas, então, muitas vezes, até no design, assim, dentro de um discurso de design centrado no ser humano, a gente percebe o discurso, mas não percebe a prática e no teu caso a gente vê essa prática, aliás, essas várias práticas, então, vejo assim, que o teu trabalho tem uma contribuição incrível pela soma justamente da abordagem com a escolha metodológica, design science, que também é um desafio, então, parabenizo realmente, assim, por esse enfrentamento, você tem aí uma série de contribuições, vários níveis de contribuições para as áreas e especialmente, assim, vejo que para o design é muito importante também, da gente entender como que essa abordagem vem crescendo e como essas apropriações se desenvolveram. Queria, de fato, reforçar essa questão da tua habilidade como pesquisadora, isso já nas disciplinas a gente percebia, mas aqui nas várias etapas na condução, na maneira como você sintetiza os dados, como você apresenta as imagens, como você conduz e relata todo o processo, esse domínio, ele é muito importante e ele, de fato, reflete, assim, essa culminância aqui do teu doutorado, então, parabéns mais uma vez. Fico, assim, muito também feliz em ver o professor, né, tendo o seu espaço sendo protagonista dessas falas, claro que você traz esse eco em relação às pessoas com deficiência, mas o professor, de fato, ele é um ator fundamental e muitas vezes ele não é preparado, na grande maioria das vezes ele não é preparado e não existe um suporte, de fato, que apoie esse professor, então, eu vejo, assim, muito importante esse teu resgate. Essa relação também que você traz, o próprio título, muito criativo e pertinente, a experiência, a experiência, dando a origem da palavra experiência, a escolha do deal e esse resgate, a própria perspectiva que você traz da experiência de aprendizagem, lembro de outros autores mesmo da área de experiência do usuário, mas, de fato, essa conexão entre experiência, transformação, aprendizagem, que é o próprio processo de aprendizagem, a vivência, a transformação, todo esse processo se conecta, então, vejo que foi muito feliz os tópicos de revisão, a maneira como vocês conduziram todo esse trabalho e a design science, então, a própria questão da condução do conjunto me parece que está muito alinhada com essas abordagens mais contemporâneas também de design, onde você trabalha em ciclos e um ciclo vai retroalimentando o outro, então, imagino que no momento que você chegou nas últimas avaliações ou mesmo no levantamento de dados a partir de entrevistas das últimas etapas, você buscou também nas primeiras, você se influenciou pelas primeiras, então, não tem como descolar uma etapa da outra e, de fato, são ciclos que têm um grau de autonomia, mas um grau de dependência dentro dessa pesquisa e daí a complexidade, então, assim, de novo, reforçar o fôlego, um trabalho imenso durante todo esse período, com certeza, os enfrentamentos em relação à pandemia, mas vejo que você conseguiu trazer essa totalidade, conseguiu trazer esses dois artefatos e até, assim, fiz algumas anotações no documento, mas queria mesmo conversar contigo sobre essa relação entre os artefatos e, inclusive, o peso deles dentro da tua tese, né? Então, o que eu observo, assim, que, de fato, são, é uma dupla demanda, né? Entrar numa abordagem de design science é uma dupla demanda, ali no laboratório a gente tem discutido com os grupos e grupos de orientandos, e eu queria ver na tua opinião, assim, também, qual é o perfil de pesquisador que pode dar conta da design science? como é que tu considera dentro da experiência que você teve na pesquisa? Ele tem que ser muito resiliente e, assim, persistente, porque, realmente, a design, ela não é um vai e volta, um vai e volta, que, às vezes, eu ficava assim, compre batom, compre batom, fica aquela coisa, né? meu Deus, será que eu estou fazendo do jeito certo? Mas, por outro lado, ele te dá uma segurança das decisões, se ficou alguma coisa para trás. Realmente, eu acredito que o pesquisador, ele tem que pensar bem se ele for desenvolver a design science, que precisa se dedicar. comparado com outras bancas que eu vejo, né? Que, assim, me deu, será que eu estou fazendo coisa demais? Mas, assim, por outro lado, foi bom, foi bom, eu aprendi muito desenvolvendo, né? E, ela me deu segurança de que eu não estava deixando algo para trás, que eu não estava deixando alguma coisa que poderia impactar mais à frente. É lógico que nenhuma tese, ela termina nela mesma, né? Eu espero que os meus colegas ajudem a desenvolver os outros módulos, as outras deficiências, se alguém tiver interesse, né? E, mas, é o que eu penso, né? Que precisa ter fôlego para encarar design science. Certo. Eu te fiz essa pergunta porque até analisando do ponto de vista, assim, das linguagens, do domínio, né? A gente tem dois níveis de linguagens, né? E justamente a articulação entre esses dois níveis é que traz a complexidade do projeto, da pesquisa em geral. E aí, uma pergunta que eu te faria é justamente em relação ao modelo, você considera em relação aos dois artefatos, né? O modelo e o aplicativo propriamente. Qual é a relação entre eles? Existe uma relação de sobreposição ou de maior permanência de um deles? Ou essa questão da efemeridade também? Como você percebe, assim, essa relação entre os dois artefatos? eu vejo que o modelo seria o combustível, a bateria do aplicativo ou algo ou o sistema operacional dele, né? Não, ele ficaria, o aplicativo ficaria muito o aplicativo pelo aplicativo se ele não tivesse essa ordem, essa conexão de diagnosticar, de planejar, de avaliar. Possivelmente, professores que são mais pragmáticos, digamos assim, usariam só o recurso da acessibilidade. O que para eles é útil vai dar uma resposta e deixariam de cuidar do seu, da sua evolução enquanto aprendiz, né? De outras literacias ou pensar no seu cenário, na sua instituição, no aluno. Então, pode ser que aconteçam casos assim, mas eu vejo o modelo como uma alma desse artefato. que talvez até dê uma certa uma certa longevidade para ele, né? Porque, afinal de contas, é o básico, o diagnóstico, o planejamento e é a avaliação. É claro que a... Eu não comentei aqui na apresentação, mas a ideia que também é muito alinhada com o IGC é de criar a comunidade, né? Então, o professor não conseguiu estar com dificuldade em desenvolver um recurso acessível. Lá na comunidade talvez tenha alguém que ajude a construir isso ou que tenha... A ideia é de ter nessa... No módulo descobertas e aprendizagens esses tutoriais, uma discussão, como a gente pode resolver tal caso, né? Então, quem sabe criar uma comunidade caso a gente tenha fôlego financiamento para seguir com esse projeto. Com certeza, eu concordo contigo e nesse sentido é que eu observei ali, por exemplo, não sei se também foi uma questão do meu processo de leitura, mas no final da tese me parece que o modelo perdeu a visibilidade, pensando no conjunto, assim, né? Então, concordo plenamente, o modelo é a essência, ele vai se tornar... Ele se torna, na verdade, essa base que pode gerar outros desdobramentos, né? Que não necessariamente nesse formato do aplicativo e também comecei a pensar, né? De repente, por que que a Laine que domina totalmente essa área também dos livros, né? Dos livros de dados, não pensou numa coleção de livros interativos ou uma outra série de produtos, né? Então, na verdade, o artefato, o aplicativo, ele é uma parte, né? Desse processo, mas com certeza um modelo é sim, essa essência e ele tem ali a raiz, né? Essas premissas, tá embutido ali as design propositions que o próprio design science reforça. E aí, o que que eu senti no finalzinho ali da tese? Que faltou resgatar essa visibilidade, dar essa visibilidade pro modelo, né? Então, isso é uma questão assim, depois conversando com a orientadora, com as orientadoras, de ver como que ainda você poderia trazer, porque justamente a... esses três eixos que você traz, Que são fundamentais e você tem a forma e depois tem aqueles quadros, né? Que são complementos a esse apoio, né? O material de apoio a esse modelo, eles dali podem gerar uma série de desdobramentos, podem ser consultados, enfim, por diferentes equipes e gerar outros produtos. Então, talvez pensar nisso, ainda, não sei se no corpo da tese ou num apêndice, talvez uma prancha, algum material que possa também dar uma certa autonomia pra esse modelo, nesses três módulos, de modo que se consiga chegar mais próximo do modelo, sem necessariamente acessar, por exemplo, toda a tua tese, todo o teu processo. Então, se fosse uma síntese dessa base do modelo que dá sustentação, né? E um outro ponto que me ocorreu, que fica realmente como trabalho futuro, uma possibilidade seria pensar até numa solução transmídia pra tua tese, né? Porque eu digo, ela tem tanto conteúdo, né? Você tem, enfim, uma riqueza fantástica, a condução e o relato, né? Exato, de cada processo que ela dá N desdobramentos e ainda a possibilidade de utilizar várias mídias conforme, enfim, a natureza, a característica de cada etapa que você desenvolveu, né? Então, isso é algo a se pensar também, quem sabe pra formação desses professores, né? Esse artefato que esteja uma solução transmídia, que seja um sistema de artefatos, que faz muito sentido, porque a gente mesmo pensando num aplicativo, o que a gente tem notado, né? quando você tem muitos recursos, muita informação, ele acaba não atingindo o seu objetivo, então, esse desdobramento de acertar, direcionar certos conteúdos, enfim, em etapas, a partir de cada mídia ou pensando o potencial de cada mídia, funcionaria, e funcionaria muito bem no sentido de dar continuidade à divulgação da tua tese, né? e também a formação, a qualificação dos professores. Eu pensei aqui até no... Eu fiz algumas anulações no documento, depois eu te envio, mas, por exemplo, na maneira como você representa o modelo, ela, assim, está muito adequada, o que eu observei foram aqueles aspectos, assim, das barras, as barras parecem que fecham um pouco o modelo, né? Talvez você possa pensar ali em deixá-lo mais circular mesmo, da maneira, dar mais visibilidade para esse processo mais cíclico, né? Fiz, assim, algumas anotações no documento, nada... Pequenos aspectos, né? Mas as minhas principais questões seriam essas, né? De fato, assim, foi uma satisfação do teu trabalho, exemplar na aplicação da Design Science, né? E você trazendo detalhadamente cada etapa, né? Então, e justificando e fundamentando de forma que eu só tenho a te parabenizar, né? Por todo o fechamento e todo o processo de pós-graduação, né? Parabenizo as orientadoras também. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Só complementando, uma preocupação que eu tinha nessa tese, é que em dezembro eu cheguei ao modelo, né? Ainda perguntei para a professora Vânia, eu paro ou continuo, né? Tinha a pandemia também, né? Eu tinha a intenção do aplicativo, mas achava que não ia dar conta. Aí ela, não, eu não vou cortar o seu sonho. Então, eu falei, então, eu vou, eu vou continuar. Infelizmente, não deu para terminar todo, mas uma preocupação já por essa vivência e convivência na formação de professores era imaginar que o modelo não tangibilizava, né? E quando você trabalha com um grupo de professores muito diferentes, de diferentes formações, é preciso ter alguma coisa na mão para que eles possam trabalhar, né? E a ideia do aplicativo iria ajudá-los a aprender fazendo também. Sim, sim. Então, era uma maneira de não deixar a tese na prateleira, deixar o modelo para algo assim muito, muito aéreo, né? E ter isso de uma forma que pudesse ser tangibilizado, que pudesse chegar ao professor. Uma das preocupações da professora Vilma sempre falava em todas as bancas é como é que isso chega na mão do professor. Então, isso ficou comigo e foi... É uma forma de, assim, até mesmo do que eu já experienciei, o que eu vou entregar para ele. Não só o modelo. Não, eu entendo, mas também aí entra esse processo que é essa retroalimentação, porque ao mesmo tempo que é só o modelo, ele é a essência e ele é impotencial, né? Uma série de soluções. E aí, quando você vai para o aplicativo ou para qualquer outro produto que você resolvesse desenvolver, ocorre uma redução, né? Esse é o problema que o design enfrenta normalmente, né? Porque ele pesquisa, etc., levanta e tem uma série de insights, mas chega o momento que você tem nessa condição, né? De gerar o produto e deixar tangível, você reduz, né? E isso é intrínseco ao processo. Então, quando você diz assim, ah, eu não consegui finalizar o aplicativo e nem vai, porque é muito, é muita, né? Muito conteúdo, muita informação. Então, talvez, justamente essa estratégia, é ir por etapas o que vai estar configurado no aplicativo e talvez numa outra estratégia de modo que possa depois criar algum tipo de sistema. Mas eu concordo contigo a esse jogo, né? Que, de fato, como não deixar tão abstrato, motivar o professor, trazer, né? Uma solução mais tangível e que ele tenha um nível de aprendizado. A questão, muitas vezes, do produto é que também na hora de avaliar vem outras habilidades, né? Necessárias, né? Então, você tem ali um produto que envolve aspectos mesmo de proficiência, de letramento, e que em alguns grupos, enfim, tem ali uma série de limitações. Mas, com certeza, há um equilíbrio entre esses, o certo seria trabalhar junto esses dois níveis em continuidade, né? O próprio artefato renovando o modelo e o modelo também se atualizando para gerar novos artefatos, né? É um trabalho contínuo, mas perfeitamente. eu imaginava isso, eu disse, a Lani quis ir até o fim e realizar o aplicativo, não tenho a menor dúvida de que essa foi a tua posição até o fim. Parabéns, parabéns, progresso, por todo o processo, as orientadoras também. Certo? Tá? Perfeito. Tá sem som, prof. Microfone, prof. Pronto, pode falar, prof. Deixa eu falar, eu estava falando com o microfone cortado. Obrigada, Berenice. E eu, professora Gertrudes, pode ser a senhora? Oi, claro que pode. eu só não estou conseguindo por algum motivo abrir a minha câmera, eu acredito que como eu estou gravando para economizar a banda, o sistema não está me impedindo de abrir a minha câmera, tá? Mas eu vou falar mesmo assim, então, primeiro, eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão aqui presentes e a todas, né? Os alunos que estão assistindo aí também, a banca, né? A professora Berenice, a professora Vânia, a professora Fialho, a professora Fadel, a nossa acorientadora, né? E a todos aqui presentes, a professora Vânia, eu também gostaria, agora eu gostaria de agradecer o convite da Lani, da professora Vânia por participar dessa banca, foi muito aprendizado, acho que aprendi muitas coisas aqui ao longo da leitura das 300 páginas da Lani, é bom ressaltar que foi um trabalho, vocês perceberam, né? Pela apresentação dela, a complexidade do trabalho dela que envolveu aí essa conexão entre os conhecimentos empíricos dos alunos, das pessoas que vivem o problema, das instituições, dos professores, da literatura, né? Então, tentar... E a experiência da Lani, agora, já que ela relatou que teve uma experiência bastante grande aí na área de ensino profissional. Então, conectar tudo isso, compilar tudo isso, moldar isso no modelo, não é um processo trivial, né? Qualquer um que consegue fazer o que tu fez, Lani. Então, parabéns aí pelo resultado fantástico que você alcançou. Lógico que é um começo, tem muita coisa pela frente, até realmente tangibilizar e fazer com que isso seja útil para o professor lá na ponta, que eu acho que é... Por isso que você vai continuar nesses sonhos, já que é um sonho seu, né? E parabéns por todo esse processo, né? Como se você aprendesse muito, mas nós também aprendemos bastante com o teu trabalho aqui. Então, parabéns aí pelo tema. Eu acho que são vários os pontos, né? Que a tua tese traz, porque além dessa complexidade toda, ainda tem essa aplicabilidade para uma situação que a gente vive ainda hoje, apesar de nós estarmos no século XXI, que é a inclusão, né? Então, tem todo um outro aspecto social extremamente importante, né? Que traz impacto para a sociedade, esse seu trabalho. então, ele não é um trabalho que vai ficar lá no papel, né? Mas é importante que ele saia e ganhe áreas, viaje o mundo aí, esse teu resultado. Então, parabéns aí por todo esse processo, pelo impacto que esse teu resultado traz. claro que, dada a complexidade, tinha várias coisas, assim, que eu fiquei perguntando ao longo do teu trabalho. Eu vou trazer alguns pontos bem pontuais, assim, que me chamaram a atenção e que alguns, eu já até percebi que na tua fala da apresentação, tu já mudou. Por exemplo, você lá, é mais metodológico do que outra coisa, né? Eu dizia que a tua tese, lá na página 38, que era uma abordagem pragmática mista do creche. Eu disse, que abordagem pragmática, desculpa, mista é essa? Não tem, tem a abordagem pragmática, mas na tua apresentação você já colocou isso, a abordagem é pragmática do creche, realmente, ela é, ela usa a abordagem, até porque tu estás usando o DSR, a DSR se faz do uso de várias técnicas de pesquisa, e eu acho que esse é um desafio do DSR, e ela é oportuna para o teu trabalho, porque te dá essa liberdade de trilhar o teu desenvolvimento do teu modelo a partir de várias técnicas, né? Foi entrevista, foi um grupo focal, foi um grupo focal, foi a revisão da literatura, foi a triangulação de dados, né? Então, você perpassou por várias técnicas de pesquisa, e é o que prega a abordagem pragmática, que você tem um problema e você vai usar todos os recursos e técnicas que existem para resolver o problema. Então, ela é totalmente adequada à DSR, a abordagem tecnológica da tua tese, né? Então, acho que está muito bem colocada a abordagem pragmática. Só corrija na página 38 isso. É um detalhezinho, uma palavrinha só, né? Mas me chamou atenção quando eu li. O teu título tem dois para, me incomoda um pouquinho, mas eu não consegui pensar. Eu, 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 a experiência é para. É para, né? É, a experiência é para. Se eu, se eu colocasse um outro, eu ia brigar com o pessoal do design, mas é, é, é para a experiência. Para a experiência, não tem jeito, né? E talvez faltasse a notícia para quem, né? Como a professora Vani colocou, para quem? Quem vai ser útil isso, né? Mas acho que não há necessidade, não. É, então, o método em si, assim, claro, tu usou a DSR, como falei, extremamente adequado. A DSR, ela tem uma complexidade por trás, porque a DSR te dá passo a passo, mas ela não te dá as técnicas, né? Você, como, como pesquisador, você tem que ter domínio de várias técnicas de pesquisa para poder voltar a DSR. Então, aí, está mais uma questão de complexidade. Cada pessoa que usa a DSR, acaba escolhendo técnicas de pesquisa diferenciadas, diferentes, que de acordo com o seu caminhata, a sua visão, né? Enfim, então, isso é bem interessante. Mas o que eu fiquei em dúvida, para tu, né, tu, o método foi a questão, assim, você usou, para identificar os 10 deficientes visuais, Você usou o Snowball, mas não explica muito bem como é que foi. Antes foi Snowball, né? Então, como é que começou? Podia explicar um pouquinho melhor isso? É, então, à medida que eu entrevistava ontem, já perguntava para ele o que, se ele teria alguém para indicar. quem poderia, né? Da nossa conversa que tivemos, quem você indicaria? A partir disso, você foi criando. Não, eu entendi que sim. Foi. Foi assim, porque, primeiro, o informante, ele teve a conversa comigo, então, ele já tem a, já está mais à vontade, né? Sim. e quando eu percebi que ele já estava à vontade, eu perguntava, você conhece alguém que poderia contribuir para a minha pesquisa? Aí, eles já, não, tem X, tem Y, não tem. Ou, às vezes, ele mesmo já falava, ah, sabe quem pode te ajudar? Eles foram bem, bem, assim, e se envolveram, colaboraram muito. Tá, e depois teve a escolha das instituições e depois os professores, também, para mim, não ficaram claras, porque você fala que é uma amostra intencional, né? É. Então, acho que ali, eu poderia explicar melhor, como é que você chegou neles, né? A amostra, a amostra intencional foi do, do, da análise do modelo, não foi? Dos professores, mas foram os mesmos da primeira, não foi? Só que, claro, que no final, nem todos. Então, na amostra intencional, no caso do modelo, foram professores que exerciam algum cargo de liderança aqui, de formação de outros professores, porque nem sempre tem um cargo de coordenador, né? Naquele grupo. Então, às vezes, um professor que é mais, está mais tempo na casa, exerce uma liderança e passa as orientações, então, esse seria o, no caso da avaliação do modelo. E o outro lá, que foram os 30 primeiros lá? Não, os professores de educação profissional que tivessem trabalhado com estudantes com deficiência. A intenção, o intencional foi nesse sentido. É que me chamou a atenção que tinha, tiveram só, teve, acho que teve um deles, só teve um de Florianópolis, o outro foi de fora, né? Acho que foi na segunda fase, a gente está tudo confundindo já com a parte da avaliação, né? Tudo bem. Então, só para ficar mais claro isso, acho que, principalmente naquela parte do, da avaliação do modelo, você disse que é uma amostra intencional, mas chama de universo, mas acho que o universo é todos os professores que trabalham com pessoas com deficiência, né? É isso. Acho que vai mudar um pouquinho lá como escrever, mas eu fiz um comentário lá no material, tá? Aí o glossário, eu achei bem interessante também, que a professora Vani colocou, eu traria mais, eu traria para o começo, depois da lista de quadros, lá no começo, e a pessoa que vai ler já vê de cara aquele glossário, né? É porque está assim no modelo da B.U., né? Pelas erras da BNT, tu pode colocar no começo ou no final, se eu não me engano. Ah, é? No modelo que eu vi, estava no fim. É, eu sei, eu vi na biblioteca também isso, mas eu acho que pode ser no começo também. E foi sugestão do, do fiário na qualificação. Eu acho que é excelente. Eu tinha feito notinhas, né? Na qualificação, eu fiz notinhas, aí ele sugeriu, ele sugeriu o glossário, e está aí o glossário. Certo. Outra coisa, Lani, assim, que como o teu trabalho é complexo e você foi trazendo a DS, os passos da DSR e os resultados, né? Isso fez, no meu ponto de vista, o teu modelo ficar meio camuflado e talvez meio escondidinho no teu trabalho, né? Eu até sempre gosto, eu fico para as péssimas alunças, vai, não tem um capítulo 3, que é só metodologia, você vai ficar tudo como fez e depois você vai apresentar o resultado no outro. Porque daí você dá mais visibilidade para o resultado, né? É uma opção, acho que é uma forma de trabalhar, mas eu acho que daria para fazer no final, talvez uma folha 3, uma 2, sei lá, todo o resultado do teu modelo, porque o teu modelo não é só um desenho, tem várias caixinhas que ajudam a compreender o modelo, né? Então, talvez concatenar tudo uma folha 4, a pessoa abre aqui, a 4, não, desculpa, acho que é a 2, a 3, não sei qual que isso daria, mesmo que seja, já que é digital, é possível... de dobrar, né? Isso, hoje nem tem mais impresso, mas você vê todo o modelo, assim, como completo, né? Que eu acho que daria essa visão sistêmica do resultado do trabalho de uma forma mais integrada e acho que vai valorizar um pouco mais, sentir falta no final, assim, de ter essa visão total, né? Até porque eu vejo, assim, o teu modelo muito mais como um framework do que um modelo, porque para mim ele avança um pouco mais, porque tu tens aqueles quadros que você vai trazendo várias explicações, né? Para tangibilizar aquele modelo, então, para mim, já é um framework, tanto que você transformou ele num conceito de transformar no aplicativo, né? É que eu da engenharia vejo o modelo uma coisa mais conceitual e o framework uma coisa mais aplicada já, né? Com diretrizes, com orientações mais práticas. Então, eu faria alguma coisa assim, tu tens tudo material, é só jogar tudo num único arquivo, numa única folha para a pessoa ver o todo e dar mais visibilidade para o teu resultado, que para mim é um modelo. O aplicativo é interessante, é bom, tangibiliza, eu acho que é interessante, mas o trabalho todo que está fundamentado, o trabalho é o modelo. O modelo é o destaque, é o que está no objetivo para o ensino geral do teu trabalho, tá? É. Tirando isso, eu acho que, parabéns, uma coisa que me chamou a atenção é o desafio que você fez em trabalhar com os três níveis de educação, né? Você não fez um recorte de educação superior ou educação básica, né? Você trabalhou nos três níveis. Você acha que o modelo dá conta disso? Realmente consegue? Ele pode ser aplicado em qualquer nível? Isso também já vem um pouquinho da experiência e da conversa com as pessoas com deficiência visual. Na experiência profissional, as pessoas com deficiência procuravam a educação profissional porque não recebiam a abertura nos outros níveis de educação. Então, eles iam lá para se formar e poder trabalhar. Não restringir só a educação profissional porque eles estão, eles evoluíram muito e estão tendo acesso à educação superior, né? Então, já tem um grande número de estudantes com deficiência na educação superior. Contempla. Na minha percepção, contempla. É claro que é preciso testar, né? É preciso verificar. Mas é por isso que eu não restringi. Não, tá ok. Maravilhoso, assim, parabéns. E peço que você não deixa isso morrer. Publique os resultados. Avance no aplicativo, avance no modelo. Que outros alunos venham a colaborar com isso que você fez. Acho que o grupo da professora Vânia, do professor Vanzinho, eles têm feito uma evolução nesses últimos dez, já mais anos já, eu acho, mais que dez anos já, né? Quinze anos aí nessa linha e tem muitos resultados interessantes, né? E vão se concatenando, que vão ajudando, vão contribuindo um com o outro e vão trazendo essa grandeza do resultado. É porque você não está sozinha nisso. Eu acho que o resultado teu, ele é resultado de um grupo que está por trás de outros pesquisadores onde você se ancorou. Então, parabéns também. ao grupo de pesquisa da professora Vânia por esse trabalho maravilhoso. Parabéns, Lani, parabéns, Vânia, Vânia e Tadel. Obrigada por trazer para o IGC, acho que é um trabalho bastante egeciano, interdisciplinar, nato, né? Obrigada, eu acho, eu agradeço, gratidão para vocês por esses resultados, esses trabalhos que são teóricos, mas tem uma, não teóricos, tem toda uma abordagem teórica que sustenta essa prática, né? Parabéns. O IGC agradece. Obrigada, Gertrudes. e vamos ao professor Fiali. Tá, sem microfone. Ele corta, ah, tá aí, ó, tá cortado? Pronto. Agora já, agora deu. Já liberei. Sabe por que que é isso, Vânia? Porque, por exemplo, eu fui no oculista, agora recentemente, né? Todo ano eu vou, porque eu tenho diabetes, eu acompanho, né? E eu piorei muito nessa pandemia, minha vista piorou muito. E aí eu tive que trocar todos os meus, eu tenho óculos para perto, um óculos para média distância, um óculos para longe. E nenhum dia funcionava mais. Aí eu fiquei desesperado, liguei de volta lá para o médico, e falei, pelo amor de Deus, eu não estou encher, eu preciso da minha vista para poder trabalhar. Aí ele falou assim, ó, espera um mês para você se acostumar com os novos óculos. Porque o que está acontecendo é que a minha catarata está aumentando, sabe? A minha também, Fiali. Eu vou ter que fazer a minha catarata. A minha aumentou, sim. Não, nessa pandemia, impressionante. Um dos efeitos da Covid foi a minha catarata. Mas tudo e fez Covid? Eu não. Eu não tive Covid ainda. Nem vai ter. E nem vai ter. Olha, eu não sei, né? Eu não sei. Aqui em casa, todo mundo teve Covid, né? A Cristiane teve Covid, né? O Guilherme não teve. A esposa dele, a Soninha, teve Covid. Então, a porção de gente teve Covid e eu não tive, né? Tomei a Coronavac, quer dizer, não estou protegido. Só tu e eu. Não estou protegido. Então, prazer estar aqui com a professora Vani. Berenice, que saudade, Berenice. Coisa incrível, né? A gente não se vê. Meu Deus, que horrorosa. Gertrude nem se fala, né? Está gravando, está lá, oculta. Nem por videoconferência a gente consegue ver a Gertrude de máscara. Tem que manter a tela apagada para poder gravar. E a Luciane Fadel, né, meu amor? Que saudade dela. Pensei que ela estivesse no Japão, na China, em alguma aventura pós-doutoral. Mas está presente aqui, graças a Deus. Bom, então, quero dizer que, primeiro que deu para sentir pela empolgação da professora Vani, a qualidade do trabalho da Ana Nevalda. da Lênia. Deu para sentir, né? É lógico que prejudicadíssimo pela pandemia. Eu também oriento, né? E é desesperador. Você não consegue ir a campo, não consegue fazer pesquisa, não consegue... É horrível. Mas, se você pensar, a geração dos meus pais teve duas guerras, né? A minha geração teve uma pandemiazinha, isso é fichinha, perto de quem tive que passar por duas guerras, né? Mas é o equivalente, né? Que a gente passou. Bom, então, esse assunto me interessa demais, né? Eu agora, eu agora que me aposentei da universidade, né? Continuo como professor colaborador, mas estou que nem a Vânia, o Vanzinho, né? Estou no grupo dos aposentados que não se aposentam nunca, que não param, trabalham cada vez mais, né? Em vez de estar aposentado. Eu agora virei empresário, né? Então, eu tenho uma editora agora, né? E aí, eu estou com algumas coleções, a coleção Jung sai pra rua, a Passeando de Bicicleta, com o Jean Piaget, que já vai sair, vai lançar quatro livros, e tem uma, uma, uma coleção que é Escola do Futuro, uma escola com um coração, né? E eu estou acabando de reeditar um livro de 2011, meu, chamado Uma Escola para os Magros do Amanhã, né? Tem um outro livro, já está quase pronto, que é inspirado lá no Harry Potter, da educação. E, com certeza, eu já falo em inclusão, mas eu vou querer um livro só sobre escola pra cegos, um só sobre escola pra surdos, um só sobre escola pra dar, um só sobre escola pra autista, né? Quer dizer, e com certeza, esse seu trabalho, ele dá muitos artigos. Esse é o primeiro comentário. Você pode tirar dele muita coisa, muita coisa. Quer dizer, você, esse é um, como a Berenice falou, também, tem muita coisa pra melhorar e sempre tem, ainda bem, ainda bem, porque a gente não, a gente não, eu costumo dizer que a gente não termina uma tédia, a gente enjoa. Ou então o prazo acaba, que é outro, 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 outro limite. Mas o trabalho em si, né? Quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, o trabalho não tem fim. Então, com certeza que você vai continuar, com certeza que você viu nessa tua pesquisa outras lacunas, outros espaços. Foi bem colocado aí, né, que o grande problema da educação inclusiva, não são as tecnologias pra inclusão, é como capacitar os professores pra poder usar essas tecnologias pra que elas possam realmente fazer efeito. Mas adianta você ter tecnologias maravilhosas se não tem gente que domine essas tecnologias e que não saiba usá-las e aplicá-las, né? E, com certeza, vai ter muitos trabalhos nessa direção. Então, o que eu vou te dizer? Assim, eu vou continuar em contato com você, breve, eu vou estar te procurando pra fazer o nosso livro de cegos, né? Quem sabe eu, você e a Vânia, né, Vânia? Fazer uma parteria, um triângulo, a gente faz uma triangulação, né? O que eu gosto muito da pesquisa das triangulações, o que é que se diz, o que é que se fala e o que é que se faz, né? Pesquisa bibliográfica, análise de discurso e estudo de cotidiano. Isso aí mata qualquer problema que você tenha pra resolver. Porque, como você, né, eu acredito muito na lei do besouro. Eu sempre usei muito a lei do besouro, porque a lei do besouro dá humildade pro cientista. Por quê? Porque o besouro não pode voar. Segundo a física, segundo a matemática, segundo todas as ciências, o besouro não voa. O desgraçado do besouro voa. Ele faz o impossível. Como é que ele faz isso? Eu acredito que o besouro deve ter uma conexão com o sagrado, né? Ele busca energia de algum lugar e alguma coisa faz com que ele levite. com aquelas asinhas ele possa voar e voar bem, né? O safado voa bem ainda. Ele não voa não voa a mão, não, né? Ele é meio barulhoso, né? Mas fazer o quê? Ele voa bem. Eu adorei seu trabalho. O seu design também está muito bom. As suas imagens estão maravilhosas, muito interessantes. É lógico, né? Quando você está diante de uma Berenice, que é uma designer, né? Ela vai dizer que tem mil coisas para melhorar ainda, isso sempre melhorar, é possível, né? E tenho certeza que você vai conseguir melhorar o seu trabalho. Até porque você não conseguiu ir até onde você queria, né? Você foi impedida pelas circunstâncias, né? Mas eu acho que tudo que você fez até agora aponta, né? Para esse futuro, que é um futuro do qual eu quero fazer parte. Então, eu quero dar os parabéns a você, a professora Vânia, até porque, né? Bom, eu espero que depois da... É, não é, Vânia? Depois que a gente fizer a catarata, a gente volte a teoria de criança, né? Minha mãe, quando ela fez a catarata, ela começava a olhar para aquelas letrinhas e via tudo. E eu não via nada. Eu falei, meu Deus, voltou a ver. Eu quero voltar a ver tudo de novo. Quem sabe? Então, Vânia, você está de parabéns. A Vânia está de parabéns. Como já foi dito, porque esse não é um trabalho só da Vânia, é um laboratório maravilhoso. Laboratório da Vânia e do Vanzinho, com toda aquela equipe estudando, cego, surdo, né? Realmente tem produzido um material, assim, uma contribuição significativa. E como já foi colocado aqui, para todos nós. Porque, por exemplo, eu já estou surdo também. Já estou cego, já estou surdo. A minha mãe, né? Ela nunca se adaptou aquele aparelhinho. Porque não é fácil, né? Então, a gente começa a falar alto, começa a ouvir a televisão mais alto, né? Começa a não ouvir o que as pessoas falam. Então, isso é para o ser humano, né? Quando você trabalha com limitações de cego e de surdo, todos nós, se não temos ainda, a chance de termos é muito grande. a não ser que você morra bem cedo, né? Como a gente não quer morrer cedo, quer morrer bem tarde. Então, a gente vai precisar de todas essas, todas essas, essas dimensões. Aqui, o meu apartamento já está todo preparado. Por exemplo, já tem o banheiro, já tem a opção, o design do banheiro já é ergonômico, pensando na terceira idade. Você tem que começar a adaptar, né? A arquitetura, tudo, né? Para a terceira idade. Então, parabéns para você, Lani. Parabéns para a Vani, né? E que bom poder ver vocês aqui de novo. Gertrude, né? Que não posso ver porque está lá, está lá gravando, né? Berenice. Luciane Fadel, que não aparece, não liga a câmera. Meu Deus, né? Então, um beijo bem grande no coração de vocês e parabéns. Devolvo a palavra para a professora Vani. Obrigada, Fialho. Gente, olha, agora, orientador não fala, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Eu sempre digo que tem alguns alunos que a gente ganha um presente de Deus, né? E a Lani foi um desses presentes. A Lani é daquela aluna faz o que gosta, apaixonada pelo que gosta, né? Pelo aquilo que faz. por ela, ela não pararia nunca, continuaria a fazer esse doutorado o resto da vida, mas nós temos um prazo, né? eu dei o máximo que eu pude, mas não sou eu, né? Na verdade, é a secretaria que nos cobra, a CAPES, CNPQ, e outros visitos, né? Então, nós temos que dar um fim no nosso trabalho, dar um chegado, né? e ela não enjoou, viu, Fiali? Porque a Lani não enjoa daquilo que ela faz, porque ela tá fazendo porque ama demais, né? Então, e eu ganhei o presente quando eu tive a orientação da Lani, né? Tive a orientação da Lani. Eu espero que ela continue nesse grupo de pesquisa, que ela publique muito, porque, assim como o Fiali falou, a gente sabe, a gente tem consciência que ela tem muito para publicar, né? O trabalho dela, primeiro nós vamos publicar em todas as revistas possíveis e imagináveis para depois satisfazer bastante pós-graduação e depois, então, a gente pode passar para livro, viu, Fiali? Nós primeiros são as revistas. mas realmente foi muito bom orientar a Lani. A Lani é aquela aluna que a gente não orienta, ela quer orientar a gente, né? Porque ela conseguia fazer mais do que eu, né? Olha que eu faço coisa, né? Todo mundo gosta de mim porque eu faço 50 coisas junto. Mas a Lani faz muito mais, vocês não conhecem a Lani, né? E o fim está aí, sendo parabenizada por todo mundo, né? Pela tua banca, eu acho que é um momento ímpar. Agora descansa um pouco, pelo menos uma semana, tá? Depois não, depois já pode voltar a trabalhar porque senão eu não acostumo no descanso, né? E foi um prazer, Lani. E se tu algum dia quiseres fazer conosco um pós-graduado, um pós-doutorado, se quiseres voltar a integrar a nossa equipe, vai ser um prazer muito grande, né? Porque a gente conhece bem a tua capacidade, sabe o quanto tu ainda tens para dar, né? Muito obrigada para toda a banca e muito obrigada para a Lani. E eu acho que a gente poderia se reunir. Vamos lá para aquele... Endereço. O endereço que a Gertrudes deixou lá no início. Eu coloquei agora novamente aqui para ficar mais fácil. A Gertrudes fez ótima, né? Então, eu pedi os professores da banca clicar nesse link, entrar nessa outra sala e depois sair dessa. Primeiro entra nesse, depois sai dessa porque senão ficam vindo aqui nas duas, né? Espera aí, como é que é? Primeiro clica nesse link e entra nessa nova sala que eu criei. Tá. Tá? Porque se você sair dali, antes você perde o link, né? Fadel. Fadel. Oi, estou aqui. Se quiseres ir lá para discutir conosco, vamos embora. Tá bom, estou indo. Quem já entrou aqui nessa sala, fecha o outro daí. Olha só, gente. A banca se reuniu, aprovou a Lani, como era... Ninguém esperava, né? E demos um prazo de 30 dias, porque não tem nada significativo, né, Lani? É uma coisinha ou outra, então, o livro de requisitos não tem nada, tá? Não anotamos nada. E a banca te deu um prazo de 30 dias para fazer as correções, detalhes que faltam. Ok? Ok. Tá ótimo. Eu só tenho a agradecer. É a realização de um sonho. Muitos sacrifícios. Vocês viram, minha família está lá, não, lá em Fortaleza, meus amigos. Mas eu tenho muitos amigos aqui também. E eu não sei, né, onde está, meu, as minhas raízes, aonde fincarão, ou se não fincarão, como uma orquídea, estarão por aí. Ok. Tchau. 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 Tchau.